Eu queria voltar na pergunta da Denise e fazê-la de um jeito diferente, uma provocação para o senhor. O ministro Paulo Guedes fez críticas muito duras ao senhor, me permita dizer o que o ministro falou. Ele trabalha para qualquer partido, a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora. Ele não fez a reforma da Previdência, não fez a reforma tributária, não fez nada. Só botou o tete e saiu correndo. O senhor acha essa uma crítica justa? E qual é a sua avaliação sobre o trabalho do ministro Paulo Guedes na frente da economia? Olha, em primeiro lugar, eu devo dizer o seguinte. Eu devo estar, a minha gestão e o trabalho que eu fiz e a minha posição, eu devo estar incomodando. Eu, quando estava lá, não me dava o trabalho de ficar discutindo ou comentando o trabalho de ministros anteriores. Eu, por exemplo, assumi o Banco Central, você nunca me ouviu falar de um ex-presidente do Banco Central. Não, eu, nada disso. Fiz o meu trabalho, vocês comparem. A mesma coisa no Ministério da Fazenda. Não, porque o ministro tal, etc. Não. Mesmo que eu tivesse algumas opiniões, não necessariamente muito positivas, deixa isso e isso é uma questão do julgamento do público, julgamento...